E o meu bate-papo é com o André Bov, arquiteto da Raduan Arquitetura, que vai nos apresentar esse belíssimo apartamento de 100 metros quadrados. Impressiona quando você entra aqui e você vai ver um espaço tão amplo, você nem imagina que o apartamento é pequeno. Tudo bem com você, André? Tudo bem, Alex? Bom e você? Bom. Tranquilo. Então, aqui o apartamento, na verdade, a ideia é a gente priorizou a parte social dele, né? Os nossos clientes gostavam bastante de receber visitas. A gente pegou aqui essa parte toda ampliada aqui da sala, com o terraço. Antigamente tinha uma porta que a gente tirou e nevelo-piso para dar essa sensação de integração dos ambientes, priorizando a parte social com dois estares distintos. Aqui a gente tinha um terceiro quarto, como são só os dois clientes, né? A gente tirou esse quarto dessa sensação bela de amplitude, juntamente aqui com o terraço e o espaço gourmet. Isso aqui eu estava dizendo para o André quando eu cheguei, eu falei, nossa, está tão aconchegante esse espaço gourmet que ele está diferente. Claro que ele tem toda essa integração aqui com o living e que dá uma impressão diferente. Por quê? Na realidade, a cozinha é pequena. Eu acho que os meninos que moram aqui devem usar muito mais o espaço aqui do que a própria cozinha. mas eles têm uma integração muito gostosa, harmoniosa aqui dentro, né? Essa era a proposta, evidentemente, né? Essa era a ideia porque eles também priorizam a parte da cozinha, né? Então com essa integração do living com o terraço, eles têm a possibilidade de fazer um, preparar um jantar, convencendo com as visitas, fazer essa parte descontraída juntamente com o espaço do living. Então a gente tem essa integração para essa fácil comunicação. O André, o tamanho do espaço gourmet qual era aqui? Isso aqui era um quarto, é isso? Na verdade, o quarto estava aqui dentro. Aqui dentro? Aqui dentro. Essa parte daqui onde está a TV, a sala de TV, era o terceiro quarto. Aqui já era o terraço desse mesmo tamanho, só que a gente transpôs a cozinha, que é um pouquinho pequena para cá, para dar essa sensação do gourmet, desse aconchego com as áreas integradas. E fala um pouco da ambientação aqui do espaço gourmet. Então, aqui o espaço gourmet a gente priorizou por materiais escuros, né? Modernos, que era o gosto do cliente, um aspecto mais moderno, mais jovem, com toques returos e vintages. A gente priorizou a bancada branca, para não ficar tão pesado com a madeira escura, um piso em cimento queimado para dar esse ar um pouquinho mais industrial, mais moderno e a iluminação valorizando bem o espaço. Na verdade, a iluminação valoriza todos os espaços do apartamento, que é um diferencial do escritório. Eu não sei qual que é a qualidade dessa tomada da minha produção agora para fora, que tem uma vista muito bonita de São Paulo aqui também. Eu acho que a noite aqui deve ser até mais atraente do que durante o dia, né? Sim, aqui a vista de noite é sensacional, tanto que a parte dos convidados, nem mais à noite. Essa parte do vidro aqui com a iluminação dá todo o aconchego para o apartamento. Bom, depois das luminárias, nós temos aqui uma parede. Uma parede do fornecedor Castellato, o modelo Oxiden, que dá um remete a um aço corten, né? Essas placas irregulares que fazem essa contraposição de vai e vem, que é bem o conceito do projeto em si. Impressionante como dá um aspecto de ferrugem, né? Sim, essa é a ideia, fazer uma coisa assim também um pouquinho mais industrial, parece que está meio enferrujado. É um elemento diferencial do projeto também. Atrás da gente tem um painel gigante que nos remete a uma década de 40, eu acredito, né? Acho que foi a ideia do cliente aqui. Aqui, na verdade, é uma imagem bem a gosto. A gente fez uns painéis de gesso com iluminação indireta e ele colocou essa imagem remetendo ao conceito do projeto também, do vintage, dessa parte do deserto. Dá uma leitura bacana com o projeto. Você pode observar que aquele painel, usando a criatividade, acho que o negócio fica até muito em conta. Ali ele usou aquele painel de gesso e escolheu um adesivo na internet, imprimiu e colocou. Imprimeu e colocou e fica bem personalizado, né? Porque você escolhe o seu adesivo e coloca conforme o seu gosto. A composição aqui para dar esse toque bem adequado ao ambiente, qual foi aqui na decoração da sala? Então, aqui a gente pensou nos elementos mais escuros, priorizou os ambientes mais sóbrios, com a madeira escura, o sofá cinza, combinando com o piso em cimento queimado. Dá uma cara mais masculina para a casa? Mais masculina, deixa o aspecto mais moderno também. Esse aparador em marcenaria, preto também, dividindo os ambientes, teoricamente dividindo, aqui a gente tem a parte da decoração, elemento decorativo com sofá cinza e do outro lado o segundo estar. Ah, que legal, eu gostei muito desse suporte, que é um nicho, porque dá para você colocar um copo se você estiver aqui com o pessoal, de repente você pode guardar seus livros, você pode colocar seus DVDs, né? Sim, deixa bem personalizado, adorna o seu cliente, gosta, é funcional, deixar um copo. Bem funcional, bem funcional, né? Olha, a Raduã Arquitetura, é Raduã, né? A Raduã Arquitetura tem um canal no YouTube, o André é um dos apresentadores, é apresentador Sócio. Só sócio, mas você não está na frente da... Eu não vi ainda, vou entrar agora. Não, somos três sócios, eu, Felipe e o Rodrigo. Sim, os três sócios do escritório, mas quem está na frente da câmera? Quem está na frente da câmera é o André Bove. Ah, é você mesmo? Sim. Que legal, vamos dar uma olhadinha aí, vamos ver. Bom pessoal, a gente está aqui na Bicela Engenharia. Fala galera, beleza? Estamos hoje numa marcenaria, um item que a gente usa bastante em nossos projetos. Bom, são várias as dicas antes da gente reformar ou construir. Construir não, acho que é mais para reformar, né? Para reformar, a gente prioriza bem essa parte de reforma de apartamento, você vendo qual vai ser o briefing do cliente. Então, se você vai nivelar um terraço, se você vai mexer no gesso, o tipo de iluminação, o tipo de que você vai colocar, você tem que analisar bem o seu apartamento antes de ser reformado para não comprometer o seu projeto. Qual é o maior pecado na avaliação de vocês, nessa questão da reforma, que as pessoas erram muito? O maior pecado, na verdade, a gente talvez sugerir um briefing, um conceito para o projeto e às vezes o cliente optar por alguma coisa que não está muito no contexto. Aí você pensa num projeto e executa de outro jeito, isso pode dar um pouquinho de problema. Tem vários profissionais que são especializados na decoração ou até mesmo fazer o projeto no papel. Mas quando pega uma reforma, não são todos que são especialistas nesse quesito. Sim. A gente também pensa assim, se você vai contratar um profissional, você tem que ter todo o respaldo de fazer um projeto, ter um planejamento antes de executar. Fazer com pouco material, uma coisa mais básica, mais para frente pode dar problema. Olha só, hein? Raduã Arquitetura, que você pode acompanhar também. Gerar audiência aí para rapaziada, arquitetos jovens, dispostos a melhorar o mundo. É isso? É isso aí. Tem que mudar, né? Pelo amor de Deus. Prazer em conhecê-lo. Prazer é meu, Alex. Seja muito feliz, Design Alta traz mais dicas para vocês. Lembrando, aliás, já fiz o convite aqui para o André, ele vai participar, já estou intimando a participar do nosso livro com os sócios. Do nosso Design Alta, vamos lançar um livro muito bonito no final do ano, onde vários arquitetos que já passaram pelo nosso programa farão parte desse livro, que terá uma distribuição gratuita em diversos condomínios da cidade de São Paulo, ABC Alphaville e também do interior. E eu vou ter o prazer de poder apresentar para vocês esse primeiro livro em âmbito nacional do Design Alta. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Alex. Seja muito feliz. Fica a dica para você que está construindo ou reformando aí um apartamento. A Raduã Arquitetura pode te ajudar, ok? Design Alta volta na semana que vem com muito mais. Se perder o trecho desse programa ou de outros, no YouTube, além da TV, no YouTube barra Programa em Alta Alex Rui, você confere este e outros e muito mais. Para vocês.